Cheguei, viu? Cheguei, eu disse que tinha notícia pra gente comentar aqui. E vamos embora, eu vou nem pedir like pra tu compartilhar, pra tu se inscrever, não, porque tu sabe muito bem disso, não vai dar uma divisa, faz se tu quiser, tá ligado? Vamos embora pra nossa notícia aqui, pra nossa conversa de cada dia. O esporte segue no mercado. Segue no mercado, Nicolas? Sim. O esporte segue no mercado. Lembrando, a janela de transferências da Série B fechou no último dia 12 de abril, semana passada, né? Na segunda-feira, na terça-feira, se eu não me engano. Mas, fechou pra aqueles jogadores que estão empregados saírem dos seus clubes e virem pros clubes da Série B ou Série A. Não, não proíbe aqueles jogadores que ficaram sem contrato, que estão livres no mercado, sem contrato e sem nenhum, não tão empregado, sem nenhum termo assinado com nenhum clube, e virem pros clubes da Série A e Série B. Os clubes da Série A e Série B seguem no mercado, alguns, né? Claro, aqueles que ainda tem déficitzinho ali no elenco, com algumas carências que ainda precisam ser supridas dentro do seu time, dentro do seu elenco pro ano, pra temporada, né? Que agora que vai começar pra valer mesmo. Campeonato Brasileiro, times de Série A com Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Mas o esporte continua no mercado. Notícia é, o esporte continua no mercado. Yuri Romão disse que o esporte já sondou 5 atletas, de 4 a 5 atletas. Não tem negociação com nenhum. Mas o esporte tá sondando, o esporte sondou esses nomes não revelados, mas são jogadores que estão sem contrato no momento, que podem chegar agora, hoje, no esporte clube do Recife e aparecer no BID da CBF aí. Por quê? Porque nessa brecha, permite que jogadores que não estão em contrato com nenhum clube do Brasil aí, venha pro esporte ou pra qualquer outro clube. Deu pra entender? Porque muita gente tá nessa dúvida, né? Muita gente já veio me perguntar também, Nicolas, será que tem como esse jogador aqui que tá livre no mercado, né? Vim pro esporte? Tem. Se ele tá livre e tiver, é claro, nas condições do esporte clube do Recife de pagar mensalmente ao jogador, né, de onde ele tá, como é que ele vem, pode sim, né? Então isso já é um adianto que a gente já vinha falando. E eu acho que eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso também, logo quando fechou a janela. O esporte anunciou o Fabinho no último dia, no último dia mesmo ali da janela de transferências, na terça-feira, mas ao mesmo tempo eu disse, ó, mas tem uma brecha aí que permite o esporte contratar jogadores que não estão com contrato com nenhum clube. Então isso já vai dar uma alavancada no esporte, nas buscas. Agora mais com calma, claro, aproveitando a oportunidade de mercado. Se o esporte já soldou cinco nomes segundo o presidente Yuri Romão, é porque tem nomes aí que interessam no esporte e que dá pro esporte remexer um pouquinho e contratar. E ele até frisou, ó, a gente tá precisando ainda de o Ponta, cara, de o extrema-direita que a gente tentou contratar jogadores empregados, o esporte tentou Luan, o esporte tentou Jean Carlos, o esporte tentou vários outros jogadores aí e não conseguiu. Além deles, o Matheus Davó, que foi pro Bahia, o esporte tentou, deixa eu me lembrar aqui, o Paulinho Boia, que foi pro Juventude disputar, foi pro América Mineiro disputar Libertadores, o Paulinho Boia, que veio da Ucrânia também, do Metaliste. Então assim, o esporte foi tentando, não conseguiu trazer esse ponta bom, aquele ponta que chegasse pro esporte aqui e dizia assim, poxa, isso aí vai ser titular, esse aí vai jogar bola, vai vestir a camisa e vai passar a confiança pro torcedor. O esporte queria trazer esse perfil pro time, pro seu elenco, pro técnico Gilmar Dalpozo trabalhar. Trouxe Giovanni Meia, Centroavante, Kaique e o Fabinho, que é o volante. Três jogadores que já estão à disposição do Gilmar Dalpozo, já estão no BIDI, tá bom? Então isso tudo já deixa um pouco mais, né, a pessoa rubro-negra assim, poxa, agora vai estar opções, mas o esporte ainda corre contra o tempo para anunciar um ponta. E esse ponta pode ocorrer, pode ser contratado agora, e eu tô falando aqui, pode estar sendo contratado. Ou demora mais um pouquinho, o esporte queira esperar pra julho. Enfim, não são tantas opções de jogadores que estão livres no mercado, mas ao mesmo tempo, o esporte tem essa mente aberta pra essas oportunidades. Quase que não falo. Mas, vamos esperar. Não é que o esporte está negociando, o Ramon deixou bem claro. Não estamos negociando no momento, mas já sondamos, né? Vamos lá, e aí? E aí, como é que tá? Tem como vir pro esporte? E aí, como é que tá a tua vida? O que é que tu pensa? Isso é legal, isso é muito bom. E isso é uma coisa que todo clube deve estar fazendo aí também, claro. Aqueles que estão precisando de reforços. Mas vamos aguardar aí pra ver o que vai acontecer, tá bom? Tive que trazer esse vídeo pra vocês, essa notícia pra vocês, pra vocês ficarem meio ligadinhos. Vamos ver o que dá por aí. Mas que o esporte tá sondando, tá no mercado, isso tá. Cheiro no coração, amo vocês. Tchau, tchau. Tchau.